Tereza Tereza Quando eu te dei aquela roça Bem vermelha Me lembrou Do teu rostinho que ficou Da mesma cor Tereza Eu pude então te dar um beijo Como o Vitor Me lembrou Dos teus olhinhos me falando De amor Tereza Eu já nem sei se tu me queres Será talvez que não te atreves A me entregar o teu amor Agora Tereza Já não entendo mesmo nada Quase nada Tereza Não quero Ficar pensando tanto assim Em te perder Tereza Tereza Eu já nem sei se tu me queres Será talvez que não te atreves A me entregar o teu coração 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 Tereza Juvenal Fernandes Foi sucesso com Roberto Livi Tereza Bonito hein Pra você que acessa O canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Blog Repórter Paulo Maciel Blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel Seis Barra Shalom